Gostaria de mostrar agora uma obra que me dá muita alegria, que é a representação da Capela Maria Imaculada. Temos aqui uma composição que constitui uma unidade, com espaço celebrativo, no caso a presença do altar, do ambão da palavra, que temos aqui, com a presença desta coluna, que é a coluna onde se coloca o sírio pascal. Ao fundo temos a cátedra, que é a cadeira onde se sente o padre, e nas laterais o banco, onde se sentam ministros ou co-celebrantes. A presença das credências, ao mesmo tempo, e ao fundo a presença de uma iconografia que trata dos mistérios do Rosário, já que estamos em uma capela mariana, portanto, nada mais justo que representar fatos que recordam a presença de Nossa Senhora junto do mistério do Menino Jesus. Temos como uma cena central a representação do Natal, onde Nossa Senhora sustenta o Menino Jesus. Nas laterais temos a representação da apresentação do Menino Jesus no templo, e Jesus entre os doutores. E à esquerda a representação de Maria, que visita Isabel, e o anjo que anuncia a Maria, o anúncio que é chamado de anunciação. Temos aqui também a presença da Pia Batismal. Seguimos aqui com os mistérios, e à direita temos a presença do Sacrário, guardado por dois anjos que recordam os anjos da Aliança, os querubins. Com isso temos uma visão de que a arte sacra constitui uma unidade essencial com a arquitetura sacra, uma vez que o homem religioso é um ser que busca a unidade entre palavras e gestos, e tudo isso constitui a busca de uma pessoa íntegra nos aspectos práticos e nos aspectos espirituais. Agradeço a todos nesse sentido pela atenção. Muito obrigado. Tchau para todos.